METE O PÉ! METE O PÉ! O padrão tá tentado com polícia, meu irmão! Vai, cabrinho! Caralho! Câmaras, câmaras! Morador, morador! Ei, peraí, peraí! Ei, Zé! E aí, jogador! Aqui tá o fechamento só lá do Campinho! Porra, tu é craque mesmo nas maquininhas, meu parceiro! Ah, isso não é nada, Zé! O negócio é o seguinte, tem 2 milhões aqui. Tá ligado naquele meu problema na favela do Café? Quem é teu informante? Foca na operação, doutor! Essa parada é minha, porra! Informante é meu! Eu acho que todos os senhores aqui sabem quem são os nossos principais alvos! Cê tá nesse caralho aí? Como eu vou dividir 2 pra 3, caralho? Eu divido 3, porra, sem 3! Aí, a conta fecha! Comecei a gostar nesse filhão da putinha! Porra, cantou bonito! E aí, tudo dá o papo!